Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morrerão A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras, te acusaram sem dever Muitos não te entendem, mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta Levanta Tua mão E canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta Tua mão E canta Porque hoje Deus faz o milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreendem Ninguém pode roubar O que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha Nessa rocha Nessa rocha água viva Vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar o adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração E chega até a Deus E ele manda o terremoto Pra livrar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode louvar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode louvar Levanta tua mão 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 E cantar Porque hoje Deus Lá faz O milagre É milagre É milagre É milagre É milagre É milagre É milagre Legenda por Sônia Ruberti